O economista e conselheiro de Estado, Vitor Bento, criticou esta tarde indiretamente o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Assuntos Parlamentares, dizendo que, ao apontarem uma data para o regresso de Portugal aos mercados internacionais, estão a favorecer a especulação financeira, Maria Augusta Casaca. Passos Coelho afirmou que não é certo que Portugal volte aos mercados em 2013. No dia seguinte, o Ministro Miguel Relvas assegurou que isso irá acontecer. Agora, o economista Vitor Bento, também conselheiro de Estado, considera que não é razoável apontar uma data. Será um erro grave se alguém fixar uma data precisa para se decidir se Portugal cresce aos mercados ou não. Isto é, uma data precisa em que se diga, nesse dia, Portugal regressou ou não regressou. Isso é um erro e quem sabe de mercados financeiros sabe que quando se dá, numa situação de instabilidade, quando se dá uma data, seja para aquilo que for, constitui-se um ponto focal para a especulação financeira. O Presidente da CIBS julga que tudo está dependente de variáveis e algumas não são possíveis de controlar, como a evolução da economia mundial ou da zona euro. O que é preciso, diz Vitor Bento, é fazer o trabalho de casa porque a ajuda financeira chegará. Se nós estivermos a cumprir tudo, estou convencido que as próprias autoridades europeias não terão dificuldade nenhuma em dar a assistência que for necessária até que o processo esteja devidamente concluído. Tanto mais que se o processo estiver a correr bem, é o próprio modelo europeu, o próprio modelo de gestamento europeu que tem em jogo. E tanto as autoridades europeias estão tão comprometidas como as autoridades nacionais. O economista defende a redução de salários para diminuir o desemprego, mas salienta que esta é a sua opinião e no que diz respeito à economia portuguesa, palavras de Vitor Bento, tudo agora é apenas uma questão de fé. Vitor Bento diz que não está preocupado com a data em que Portugal vai regressar aos mercados financeiros. Mais importante, diz, é saber se o programa vai ser aplicado e se vai produzir os resultados previstos. Duarte Pacheco, deputado do PSD, acaba de ser...